Fala aí galera, estamos aqui em Skater XL mais uma vez, vou ensinar vocês a fazer Frontside Smith Grind, como é que faz isso? Porque o jogo não ensina, então a gente vai usar a posição aqui de crook de grind, que é fazendo esse movimento aqui com o analógico, você deu o olho, você faz esse movimento com o analógico encaixa o truque traseiro, você vai ter um Frontside Smith Grind, quase saiu Opa Nossa, roubado, roubado, roubado Ah, tosco em Frontside Smith Grind, galera, então É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui! Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, não sei se eu falei isso Clica aí ó, no inscrever aí e no joinha E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto